olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo de receitas aqui do canal hoje vamos ter uma deliciosa yakisoba pessoal muito fácil de fazer e com poucos ingredientes tá então nós não vamos usar hoje a nossa airfryer nossa queridinha vai ficar descansando e vamos usar apenas o nosso fogão cooktop né de indução da cadência tá bom então os ingredientes estão todos aqui sobre a mesa eu vou falar para vocês cada um deles tá aqui eu tenho 250 ml de shoyu também tem a mesma quantidade de água aqui eu tenho 150 ml de tare né que aquele molho especial japonês que eu ensinei a vocês neste vídeo aqui ó é um vídeo que eu ensino a vocês fazerem esse molho tá aqui eu tenho 20 gramas de alho já devidamente esmagado com duas pitadas de sal tá eu tenho aqui meia cebola cortado em cubinhos tenho 80 gramas de brócolis tá eu tenho aqui meio quilo de frango já cortado em pedaços pequenos 150 gramas de cenoura já cortadinha aqui nesse estilozinho palito 250 gramas de abobrinha e tenho três macarrão nissimiojo né pode ser qualquer tipo de lamen tá pessoal qualquer tipo de macarrão desse estilo aqui dá certo porque eu tenho três porque cada um desses pacotes tem 80 gramas e eu preciso pelo menos de 250 gramas os três juntos vai me dar 240 gramas que chega muito próximo aos 250 gramas que eu preciso tá então vamos nessa primeira etapa é cozinhar os vegetais tá bom então vamos lá ok pessoal para essa primeira etapa vamos ter que cozinhar os nossos legumes né os nossos vegetais e para isso eu tô usando essa panelinha aqui ó que é uma panelinha pequena tem 500 ml de água ali tá e aqui é furadinha né como aquelas que fazem cuscuz tá porque nós vamos precisar cozinhar no vapor tá bom então a primeira coisa a fazer é ferver essa água tá com esse cooktop da cadência eu consigo isso em menos de dois minutos tá então coloca aqui ligado temperatura 240 graus tá aqui a menos de dois minutos essa água agora tá fervendo aí nós vamos dar continuação ao procedimento ok pessoal dois minutos depois temos a nossa água fervendo vamos diminuir aqui para fogo baixo 120 graus tá vamos colocar aqui essa parte de cima e vamos colocar primeiro os vegetais mais duros embaixo que no caso é a cebola a cenoura o brócolis e por último a nossa abobrinha agora vamos tampar deixar só uma folga assim ó vamos programar por 10 minutos pessoal em fogo baixo e é isso aí é só deixar agora por 10 minutinhos em fogo baixo que ela vai ficar do gosto que a gente vai precisar que é ao dente tá bom então daqui a pouco gente volta ok pessoal terminou aqui nossos 10 minutos né os nossos vegetais já estão totalmente cozidos mas como eu falei cozidos ao dente não demais chegamos ao fim dessa etapa né vamos separar ele aqui né reservar olha a cor desses vegetais como ficaram lindos né estão aqui perfeitos tá então vamos reservar ele agora e vamos para a segunda etapa ok pessoal essa segunda etapa vamos ter que dar uma leve cozida né uma refogada nesse frango aqui tá então para isso nós vamos primeiro ter que colocar azeite de oliva na panela tá vamos pegar uma panela um pouco maior que essa panela vai ser usada no final para montar tudo vamos ligar aqui nosso cooktop fogo médio vamos colocar o alho espalha bem lembrando que esse alho já tem duas pitadas de sal então não precisa salgar mais porque o shoyu também é salgado então muito cuidado com o sal tá pessoal para não exagerar esperar um pouquinho ele começar a chiar né para colocar o nosso frango prontinho pessoal começou a chiar vamos colocar o frango lembrando que nós não vamos fritar tá nós vamos apenas dar uma refogada para deixar um pouco cozido vamos deixar assim por um minuto tá muito bem pessoal já terminou aqui um minutinho da última mexida né muito bem essa parte tá finalizada vamos agora reservar e preparar o macarrão ok pessoal nós temos agora a nossa terceira etapa do processo a água já está fervendo temos um litro de água aqui nessa panela maior vamos diminuir agora para fogo médio e vamos colocar os nossos e vamos colocar os nossos miojos né o lamen bom nós não vamos aproveitar os sachês tá porque nós já vamos temperar ele não precisa desse tempero aqui guarda para uma outra oportunidade que vocês quiserem usar em outra coisa tá bom e agora é o seguinte pessoal vamos colocar oito minutos em oito minutos é o tempo suficiente para esse lamen tá na na densidade ideal né tá bom vez em quando só dá uma mexidinha para ir fazendo por igual mas é isso oito minutinhos e vai estar pronto ok pessoal se passaram quatro minutos aqui pelo visto pelo jeito já está bom pessoal eu acho que porque a água estava fervendo ele demorou a metade do tempo que eu previa então em vez de oito minutos quatro minutos com a água já fervendo é o suficiente tá bom vamos desligar agora vamos reservar né é isso aí pessoal agora vamos montar né ok pessoal chegamos então nessa etapa final que a montagem vamos ligar aqui fogo médio então vamos esperar um pouquinho para ele pegar o calor né e vamos começar a colocar os ingredientes ok pessoal vamos colocar então o nosso molho shoyu vamos dar um pouquinho aqui vamos dar uma pincelada pequena misturadinha esperar o molho ferver o molho começou a ferver vamos colocar agora a água e o tare lembrando que o tare é um pouco mais consistente né ele é um pouco mais tem mais viscosidade então ele vai dar mais consistência nesse molho que a gente tá fazendo aqui dá uma misturadinha e vamos deixar ferver ok pessoal é hora de colocar agora os nossos legumes tá tem pessoas que gostam de colocar outros legumes também tá pessoal no caso aqui eu coloquei os legumes que eu sei que ficam bons tá mas tem outras receitas de akisoba ele coloca um pouco de legumes diferentes tá ok pessoal já tá aqui fervendo já uns 3 a 5 minutos é hora de colocar agora o nosso macarrão nosso lama ok pessoal vamos colocar mais dois minutinhos aqui ó e quando terminar esses dois minutos tá finalizada a nossa receita tá bom ok pessoal como vocês podem ver a nossa yakisoba está prontinha linda maravilhosa né essa porção aqui dá para quatro pessoas de boa tranquilamente cinco até se não comerem muito né dá até para cinco pessoas essa porção ok aqui é o seguinte é só comer agora espero que você tenha gostado do vídeo se gostou deixa seu like aí se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para as novas notificações tá bom pessoal eu vou ficando por aqui até mais e aí e aí e